Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente esplendorosamente aleatório, se você não for inscrito nesse canal aproveita o momento, se inscreve, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações por favor, porque aqui nesse canal saem dois, dois vídeos por dia, então eu trabalho pra caralho para trazer alegria pra vocês, pelo menos é isso que eu espero, vocês tem muita risada, porque eu só faço merda, e me segue nas redes sociais para ficar sabendo de tudo muito antes, que aqui no YouTube vai estar passando em algum lugar o meu Instagram, as redes sociais do Cafézinho, canal também vai estar tudo aí na descrição, porque eu não vou ficar colocando ele na minha tela assim, como se o editor vai colocar uma foto do Matheus, o Instagram e o canal do Matheus, assim, bem bonito, na minha frente, na minha cara, tampando você, não, ele não vai fazer isso, porque ele vai fazer isso, eu duvido que ele vai fazer isso, ele vai colocar aquele meme assim, eu não, não sou obrigado a nada, não gosto do trabalho, é mais fácil botar o meme do que ele fazer tudo isso, entendeu? Acertou, ah miserável, tá certo, tá certo, tá certo, então galera, o vídeo de hoje é o seguinte, primeiro eu vou tomar minhas radinhas aqui, né, esqueci de tomar meu shot matinal, aí que eu sou dessas, e daí, nós vai pegar os dogs, vai dar um rolê com eles, vai gravar vídeo com eles também, depois, e nós vai, ó, medevei, o forte virou, ai, vai dizendo que não, vai lá no armário da mamãe, ver se não tem, 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 vai ver no armário da vovó se não tem, tem, aí tá no palco, fica mostrando, ó, e vai ver se a mamãe não toma ômega 3, toma, ó, fica igual a ira assim, mamãe, ô, editor, vagabundo, bota aí a propaganda do ômega 3, não, não bota, porque eu não ganhei nada, ômega 3 não me paga, ômega 3, já tá ficando igual, um dia de ômega 3, um dia de ômega 3, e você se trata, é uma nova mulher, vitamina C, e aí eu vou lá buscar os meus exames, que eu fiz uns exames aí, né, cês tão sabendo, ai, a gente vai ficando velho, é tudo que é it, né, tem tudo, começa a aparecer, aí eu vou lá buscar os meus remedinhos, meus remedinhos, não, vou lá buscar os meus exames, porque, ai, eu tô me sentindo mal, ó, essa mãe fala, eu acho que eu tô, tô doentinha, o médico mandou fazer muitos exames, o médico mandou me escanear, gente, tem problema, tô todo, gente, é sério, eles me escanearam tudo, só não olharam debaixo da minha unha ainda, né, é, você vê a caverna ali embaixo, vou lá pegar, só que assim, ó, tô com meio que palpitações, palpitações, porque eu tenho medo de pegar resultado de exames, é, vai ter alguma coisa grave, gravíssima, será? ô, não é pra dar uma morrida agora, ah, não, é, mas eu tenho que pegar o exames, depois eu morro, vamos lá, tá com nós? bora meu celular, eu tenho um, inteira de memória, essa pocilga, não coizeira, nada que tem que coizear, vocês entenderem? coizeada na verdade? para de incomodar tchau o que aconteceu? deixa eu botar o dedo ali botar o dedo tá, não cabe o dedo eu quase tive 10 tipos de mini infartos diferentes eu já tô quase importando que eu vou pegar resultado de meus exames, né? o que que é isso? aí agora, eu já, ó, eu vou mostrar pra galera, olha aqui aqui eu peguei, eu fui deixar o Antônio na escola, ó, olha aqui a cagada tipo, que raiva tava uma poça d'água, assim e eu fui estacionar e eu vi o branquinho só que, tipo, tinha outra parte que tava mais pra dentro, mas que tava cheia d'água meu Deus e daí eu entrei com tudo, só vi aí eu parei o carro, falei aí eu esperei chegar em casa, porque se eu descesse no momento, né? eu ia querer meio que me jogar naquela poça e me afogar aí quando eu cheguei em casa, eu vi aquele strato que eu fiz ali ainda bem que foi pouca coisa, né? pouca coisa agora, só não pode piorar hoje agora, eu quase que não foi pouca coisa quase que foi milhões de poucas coisas, né? quase que eu arregaço a minha roda é? nossa, eu ia, nossa, eu ia morrer, eu ia morrer, é, de verdade ia dar salmo moidinho aí eu ia morrer mesmo, eu ia me jogar no chão e ia deixar o caminhão passar em cima não, tá louco? eu apaguei os rins dessas rodas os rins, né? deixou o rin direito e esquerdo só arregaçar a roda um arranhadinho ainda, a gente, né? passa mal, mas consegue engolir quando arruma não consegue engolir ó, é um arranhadinho assim, esse polio, eu acho que ele fica um rizinho já volta não sei, mal, acho que não era mais não, volta, volta né? agora destruído? agora ali eu ia arregaçar tu ia arregaçar, exatamente agora se não fosse o café desse aí me ajudar aqui, eu ia até parar eu ia botar o triângulo ali eu ia sentar, pedi se alguém tem um chimarrão pra trazer até o abençoado da frente sair até o abençoado aqui da frente sair, se eu puder sair, porque eu não ia mexer com o carro sozinha não ia, eu ia fazer uma cagada que eu ia, olha, eu ia me arrepender eternamente café, fica aí com o carro tô nervosa? sei eu quero ir pegar sozinha quer pegar sozinha? quero ai ai ai, não vai ver, hein? não não vai ver uma hora depois lá vem ela lá vem ela e aí, combinado na hora pra você ver? agora o que? não pode mostrar o nome mesmo eu acho que eu tô morrendo eu tô tudo ausente, eu não tenho nada ausente? não tenho nada no meu corpo tu não tem corpo eu acho que eu não tenho nada, eu fui abduzida o que é ausente, 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 negativo é alguma coisa turva? ih, é tudo turva valor, resultado pelo menos vale alguma coisa tempo de sangramento 1 minuto e 15 1 minuto e 15 sangrando meu Deus, Janan resultado 4 horas até 6 minutos 4 horas 4 horas sangrando meu Janan eu tô morrendo eu tô no final da vida eu tô nos últimos dias tá se morrendo? eu tô me morrendo ai meu Deus 0% 0% em massa 4 milhões é alto é alto é muito alto eu tô passando mal eu tô passando mal me dá uma água eu não tenho até água do cachorro só ali não pode ser se eu sentar tá doendo a barriga tá doendo a barriga? eu tô no final da barriga eu tô no final da barriga no final da barriga não pancambina o que eu não sei? que rinço Mateus 26,90 segundos plasma controle 26 segundos Janan de pancambina valor de referência até 10 segundos acima do plasma controle atenção Atenção, para alteração a partir do dia 5 do sete de 2021. Começa a mudar? Não, o que? Esse 5 do sete já passou? 5 do sete de 2021, é? Já passou? É, não é aquele valor. Pô, mas o meu valor, esse aqui tá muito baixo, coagulação automatizada. Quanto? 11,30. Por segundo, Jana. 100% maior ou igual a 60%. Ah, isso aí tá bom então, né? Porque deu bastante. Comite, o boy de la fallout é inglês. Resultado, 28 adultos. Nota, valor, acima de 90, após 40 anos, não tem 40 anos. Tem nada a ver com isso. O quê? Ó, 0,5, mulher. Referência, superior a 90. Resultado, 0,79. Eu acho que o meu... Eu acho que o meu deu... Eu não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Será que eu tô morrendo, café? E morreu. Não sei, Jana. Estranho, né? Ninguém não manda disso, eu acho que eu tô felizinho. Se o meu nome ele tá estranho. Eu não vou falar isso. Só morrida. Só morrida. Sódio, 135 de sódio. Eletrotosseletivo. Referência, o meu sódio tá baixo. Pega um, pega uma balinha. Ó, meu magnésio. Quer uma balinha? Magnésio é bom, magnésio é ruim. Quem que é magnésio? Cálcio. Adultos. Ah, meu cálcio tá bom. Quanto que tá o cálcio? 9.3. Ai, eu não sei. Pô, tá uma nota boa. Ó, maninho, será que tá tudo bom? Será que tem alguma coisa errada comigo? Parece? Tudo errado. Ah, tem sempre que tem errado. Lembra que eu tinha pego outros exames ontem? Tá ali, será? Tem mais exame, Matheus. Tem mais exame? Não tá, acho que eu deixei em casa. Tem exame dos cachorros, pô, vale? Onde que tá aqueles exames que eu tirei do carro? Lembra, ontem eu joguei tudo aqui atrás. Tinha um exame que eu fiz. E daí uns eu já peguei uns, tá? Lembra? Uma pasta. Aqui tem um papel. Não, era uma pasta, Matheus. Uma pasta? Era um exalopão grandão, lembra? Você não tirou do carro? Você botou uns bagulhos dos cachorros aqui ontem? Eu nem sei de nada o que eu fiz. Matheus. Sabe nem o que eu comi hoje. Ai, o tio vai sair. Vamos aproveitar antes que eu arregasse as minhas rodas. Eu tô com medo. Com medo do quê? Das rodas ou da vida? Não é tudo. Cadê o chá do carro, café? Não sei. Ah, tá comigo. Tá contigo. Oi, tu me deixou coisado de coisa? Eu não entendi o que ele falou. Ai, eu tô com o coração arregaçado. Meu Deus. Eu tenho que ir ali pegar outros exames ainda do raio-x. Sério? Ai, meu Deus. O raio-x dos peitos, pulmão, barriga, ossos. O xerox? O xerox. Vamos, gente. Pra lá. Me calma aí pra lá. Devagar. Vamos devagar. Vai, devagarzinho. Calma, xerox. E sai. Vai, tio. Vai-te embora. Vai, tio. Eu tenho que ir embora. Não. Ah, como bem que tá arrumado ele, quer ir. É. Vai, mãe. Vai, minha tua ré. Ih, voltou. Voltou. Caso que eu ia pra você. Tá me dando uma par de comer. Ó o fio de mão. Comer? É. Essas horas tu quer comer. É, porque eu... Eu não sei o que pode conversar comigo, né? Ah, ele quer virar lá, ó. Bonito. Vai, devagarzinho, já. Devagarzinho. Ai, ai, ai. Ó, devagar. Vai, um pouquinho mais. Vai, vai. Fechou. Passou. Passou. Ai, alegria meu coração com as minhas rodas. Mas também eu tô preocupada. Ele tá me dando doido de soma com vontade de comer. Vamos lá buscar outro exame agora. Tá me dando vontade de dar uma comidinha? Uma comidinha de quê? Tipo de comida? Sei com um brigadeiro gigante. Brigadeiro gigante? Mas eu não tava num projeto pra emagrecer? Mas eu não sei quanto tempo eu vou durar. O médico mandou. O médico não me escaneou, porque alguma coisa errada tem. Faz sentido? Então. Eu quero morrer de um bichuchê? Ah, eu podia tentar daqui, ó. Pra ir aqui. Aqui é contra a mão. Desperrou. Pai, eu vou descer agora ali. Vou pegar aquele segundo outro exame. Antes que eu dê um tico-tico, um tico-zico. Cadê minha máscara? Meu Deus, eu não sabe nada. O que eu vou falar de ranho? Oi. O que eu vou ter minha máscara? Ai, vai uma dessas aqui? Sei lá de quem é esse Covid. Me espera aí. Para, eu vou pra onde? Uma hora depois. Meu Deus, eu não sei o dia que eu larguei o exame. Cadê? Meu Deus. Adeus. Ai, eu adoro o final das minhas vidas. Tu já abriu o exame. Eu não abri o exame, não. Senão o médico tem que abrir. Não, eu abro. Tem sombras aqui, ó. Sombras? Tem sombras, meus pulmões não estão inteiros. Estão faltando uns pedaços, Café. Nossa, você está mesmo? Ai. É por isso que eu botei ali. Então vai com isso. Tá aqui. Ah, já comprou... Ah, Jana, já comprou coisa pra comer. Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei quando eu vou durar. Ah, está colado! É um sinal você não comer. Que isso? Não vou nem ter um pedaço. Ah, mamãe, estou acabando a minha vida. Estou acabando a minha vida, doidada. É muito bom. Não, deixa lá com a mamãe. Não, não vou comprar. Está doida, não é para comer. Assim, doidada. Tem outras tortas ali de chocolate. E outras tortas? Tem coxinha. Olha os cachorros também que é. Vai inventar para eles. Jana, não, Jana. Para de comer. Deixa ali. Pega as outras tortas que tem para mim. Não vou pegar nada para você. Matheus, está faltando. Não está faltando. Você é coisa... Pede uma torrada. Olha os cachorros. Pede um... Pede tudo que tem. Um de cada um. Não vou pedir nada. Não vou pegar nada. Tu não vai morrer. Um de cada um. Pede. Não, tu não... Tu está bem, cara. Tu está bem. Estou faltando me dar uma torrada. Aham. Corre para tu ver. Tu corre até lá e... No outro lado da cidade. De boa. Olha, lê, lê. Não é. Lê. Deixa eu ver. Não, não é isso. Lê. 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 Dá para ver na foto. Radiografia, tá. Transparência pulmonar. Normal. Normal, faladora. Aí, ó. Transparência pulmonar normal. Seistofrênicos livres. Sem os livres. Área cardíaca normal. Tu não lê. Já vai fazendo as coisas. Aspecto dos ilus... Tá normal, feia. Tu está bem. Olha só. E esses outros ali? Que outros ali? Ali a gente não sabe. A gente não sabe nada. A gente não entende. Eu não ouvi te falar. Vê se tu vende minha GoPro. Que vende GoPro? Vem comprar comida. Vai, vai, vai. Vem comprar comida. 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 Tchau, tchau.